Pessoal, vamos falar sobre esse caso aqui de um pai que ficou nervoso com as filhas e acabou batendo nas filhas no meio de uma praia lá em Salvador. E é uma coisa que não tem justificativa nenhuma. Olha, eu consigo até entender o quanto que ele ficou nervoso. Quem tem filho sabe como é que é. De vez em quando dá raiva mesmo. Mas é lógico, é totalmente injustificado usar a violência dessa forma contra as crianças. Ele próprio reconheceu isso, pediu desculpas e coisa e tal. Mas vamos entender aqui do ponto de vista da ética libertária se está certo o que ele fez ou não está certo o que ele fez. Essa notícia foi sugerida por Elvis Gostoso, Peter, uma linda mulher trans de sunga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o caso aconteceu na praia de Itapuã, lá em Salvador. É uma praia muito movimentada. Eu não acho das melhores praias de Salvador, não. Acho que Itapuã, em termos de praia, é meio mé. Tem praias muito melhores em Salvador e na região de Salvador. Mas, enfim, ele estava lá, parece que é uma família de Feira de Santana. Estava o pai, a mãe, as filhas. E em determinado momento as filhas pediram para ir na água e coisa e tal. O pai deixou desde que elas não se afastassem. Só que elas acabaram se perdendo. A família ficou apavorada. O próprio pai ficou apavorado. E aí quando acharam as crianças, ele ficou muito nervoso com as crianças. Porque não era para elas se perderem desse jeito. Ele falou, não, não sai de perto, fica aqui perto e coisa e tal. É o que eu falo para vocês. O que ele fez está totalmente errado. Não tem justificativa nenhuma. Mas eu consigo entender a forma como ele agiu. É realmente algo que dá muita preocupação. Todo mundo fica preocupado nessa situação. Crianças se perderem em praia é um acontecimento trágico. Caso vocês não saibam disso, é comum crianças se perderem e você não acha mais. Pode ser carregada por um estranho. Pode acontecer um milhão de coisas ali. E a praia é lotada. É muito difícil você achar a criança depois. Enfim, eu entendo que o cara reagiu violentamente mais pela preocupação deles com a própria criança. De novo, não justifica o que ele fez. Mas eu entendo o porquê que aconteceu isso. Enfim, parece que ele já foi identificado. Já está sendo investigado pela polícia, pelo conselho tutelar. Infelizmente, a coisa ganhou uma proporção grande. Parece que ele é um rapaz lá de Feira de Santana. Ele fez um vídeo pedindo desculpas, reconhecendo o erro e coisa e tal. Então, assim, eu não acho que seja uma pessoa do mal. Não conheço. Não sei quem é. Eu entendo que a polícia vai investigar e coisa e tal. Mas o que interessa pra gente em termos aqui é... Felizmente parece que as crianças não sofreram nenhum ferimento mais grave. Mas realmente ele acabou tratando com uma certa truculência, talvez maior do que necessária. Certamente maior do que recomendável com crianças. Eu, em termos de achar justo bater em criança ou usar a palmada educacional, sou muito cuidadoso com isso. Porque o ponto que eu vejo é... Em algumas situações pode ser a única alternativa mesmo. Mas é sempre importante lembrar que você está fazendo isso pra educação, não é pra machucar a criança. Esse é o ponto que é muito preocupante. Porque se você diz que pode bater em criança educacional, vai ter gente que vai encarar isso como, pô, traz aí a régua. E não é essa a ideia que dá pra passar, né? Enfim, eu sou totalmente contrário a castigos violentos pra crianças. Criei meus três filhos, felizmente. Eu não vou dizer que eu nunca fiquei chateado com eles e bati nele, não. Eu vou confessar aqui que eu já passei do ponto algumas vezes. Mas sempre foi tentando corrigir as coisas e evitar problemas maiores. Porque essa é a origem do problema, né? A origem do problema é justamente essa. Por que os pais têm o direito de controlar os filhos enquanto eles são pequenos? É aquilo que a gente fala. Na ética libertária, a criança já é uma pessoa com autopropriedade, plenamente constituída, desde o início, desde a concepção, na verdade. Ela já é uma pessoa com todos os direitos assegurados ali. A questão toda é, quando uma criança nasce, ela não tem capacidade de tomar muitas das decisões que se espera dela na vida, né? Então, em determinado momento, tudo tem que ser ensinado pra gente, né? Ensinar como é que faz cocô, como é que faz xixi, como é que se porta em público. Tem um monte de coisas que têm que ser ensinadas pras crianças até elas estarem prontas a, digamos, operar na sociedade, né? E, na verdade, pronto, pronto mesmo, acho que a gente só tá lá pelos 70 anos de idade, né? Até lá a gente tá aprendendo coisa ainda, tá se virando dentro do melhor possível. O fato é, o pai, ele tem a tutoria, na visão minha da ética libertária, né? Lógico, o pai não é dono dos filhos, ele não tem o poder completo sobre os filhos, mas ele tem a tutoria, ele tem o dever e o direito de educar essas crianças da forma que ele achar melhor, de acordo com a cultura dele, a religião dele, a visão da tradição familiar, né? Agora, uma distinção que é muito importante, que eu faço isso no meu vídeo, que eu falo lá no Ancapsio Clássico sobre o problema da maioridade, é justamente que tudo que o tutor... o tutor não é dono. O que que diferencia o tutor do dono? O dono é aquele que pode fazer o que ele quiser com aquela coisa, o que for interesse dele pode fazer. Ah, quer destruir, quer rasgar o dinheiro, quer dar fogo, você pode fazer o que você quiser. Você é dono daquela coisa. Não é o caso do pai com uma criança, o pai tem a tutoria. O que que o tutor pode fazer, o que que é diferente do dono? O tutor só pode tomar decisões no intuito do tutorado da criança de atingir a plena capacidade intelectual. Então, tudo que você faz ali com a criança tem que ser nesse sentido, você não pode fazer coisas em outros sentidos, você não pode fazer coisas que retirem opções de futuro dos seus filhos, que limitem a vida dos seus filhos, que evitem que eles aprendam ou que eles cresçam emocionalmente e intelectualmente. Tudo isso você não pode fazer. Por quê? Porque o seu objetivo enquanto tutor tem que ser transformar aquela criança numa pessoa plenamente capacitada. E aí é possível ver a situação do dilema aqui, né? Como eu falei, certamente você fazer castigos violentos em crianças, nada disso vai ajudar a criança. Eu fico imaginando nessa situação aqui, a criança estava assustada também, a criança também passou um susto danado ao se perder dos pais, né? É um estresse danado esse negócio de se perder em praia. Então, a criança já foi punida pela situação normalmente, né? Então, me parece que foi um exagero, não tem justificativa nenhuma de fato. Agora, é aquele negócio, como eu falei, em algumas situações, você não tem muita alternativa. Você usar uma punição física, desde que limitada, não seja algo para machucar a criança, é algo só para chamar a atenção dela. E na ausência de outras alternativas, é possível sim. O que acontece muitas vezes? Qual é o problema muitas vezes, né? Porque em vários pontos ao longo da vida da criança, ela vai sentir essa vontade de desafiar os pais. E tá certo, tá? Quando a criança já tem alguma idade e começa a desafiar os pais, isso é o processo natural da criança crescer. Ela tá querendo sair de casa, ela tá querendo ter a vida dela. Então, é natural que ela comece a desafiar os pais com mais frequência. Os pais têm que entender isso. E adolescente, coisa e tal, tem que dar um pouco mais de liberdade. Tem que segurar também, não vai achando que tem que fazer o que o adolescente quer, porque senão ele vai entrar num buraco e não sai nunca mais de lá. Mas você já tem que dar um pouco mais de liberdade. Agora, às vezes acontece da criança que ainda não tem nada na cabeça, já queria fazer alguma coisa. E muitas vezes não resta outra alternativa aos pais que não seja uma punição física. Que, de novo, não pode ser violenta, não pode ser excessiva. Enfim, essa é a visão libertária da coisa. Desde que você esteja fazendo aquilo, na visão de que é o melhor pra criança, você não tinha outra alternativa de chamar a atenção dela, de permitir ou manter ela no caminho de se tornar uma pessoa plenamente capaz na sociedade. Aí, uma violência excessiva não ajuda em nada nisso. Enfim, essa é a visão que a gente tem da ética libertária, de como é que funciona a tutoria. Se vocês tiverem mais dúvidas, tem um vídeo sobre como resolver o problema da maioridade lá no meu canal Ancapsul Classic, em que eu traço mais algumas informações acerca desse tema por lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.